o que é isso parece um vermelho o que é isso parece o bloco do mario pera aí deixa eu bater a cabeça tá bom deve ser um novo minério muito estranho isso aqui deixa eu ver como é que se trafita isso deve ser lã e mel e pepitas de ouro e uma brasa é assim que se trafita ah ok barra de volta e um dispensador vai aparecer o outro galera mais 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 deixa eu ver deixa eu ver o que dá um aí o seu aqui o seu aqui ó o meu primeiro eu vou abrir agora vou abrir a minha a todos os desejos vamos lá me dê sorte batata 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 é sorte eu acho né tá bom né vou abrir o meu mas afinal de contas como que essa lucky block funciona tira esse parafuso e mais esse parafuso vamos ver o que que é isso parece uma espécie de portão ok vamos lá e eu entro aaaai caraca o que é isso uma lucky block tem isso tudo de dentro do céu como é que alguém faz isso Isso é... Ai! É isso? Isso é o selecionador automático das Lucky Block. Vou abrir mais uma. Lobinho! Oi, amiguinho! Esse mundo parece infinito. Uau! Será que é daqui que tá vindo? Só pode. Ai, quase que acerta eu. Deixa eu ver se consigo pegar. Sai! Deixa eu ver. Maçã dourada. Uau! Consegui! Mais, mais, mais. É muito bom. Vou querer um gato. Uau! Um coelho na galinha. Boneco de neve em cima de moncego. Um porco. E um trenzinho legal! Vamos sair daqui! Hehehe! Eu vou mostrar para os meus amigos. Vamos lá, cavalo! E... Ui! Gente, olha o que eu consegui. É isso que cria tudo do Lucky Block. Caraca, eu vou pegar tudo. Vou pegar tudo. Vou pegar tudo. Vou dar um prêmio para cada um. Para você, asas. Caraca, agora eu posso voar. Caraca. Vamos, Lobinho. Vamos embora. Uhul! Para você. O que é isso? Uma varinha de fungo do Nether. Eu amo essa plantação. Uhul! Eu vou pegar tudo. Para você. Hão de aço. Caraca! Agora eu posso me trasfasar. E ultimamente para você. Eu consigo craftar tudo com a minha mente. Ah, isso vai ser muito útil. Caraca. Eu sou muito inteligente. Uhul! Errei. É o vermelho. Vamos lá para a parede. Uhul! Vamos lá para a parede. Eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais. Eu vou descer. Essa bolinha. Ah! O que é isso? Minha alma. Ai. Onde eu estou? Eu estou em uma cadeia. Onde que eu estou? Eu preciso sair daqui. O que está acontecendo? O que é que aconteceu com o Tio Ryo aí? Amarelo. Amarelo. O que é que aconteceu? Ai! Ai! Corre! O que aconteceu com o Tio Ryo? Meu Deus! E agora? Eu tenho que sair daqui. Eu não tenho nada para sair daqui. Ai! Espera aí. Eu tenho uma Lucky Block sobrando. Cuidado velho. Posso que me acessa? Corre! 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 Agora irá morrer. Alguém me ajuda. Vem cá! Vai! Vem! Vai! 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 Pronto! Tirei! Dois! E agora? Meu Deus! Ok, mas não tem como sair. Meu, o que? É isso que seleciona para eles. E eu estou do malo afora. Vai rápido, rápido, rápido. O que houve? Gente, cuidado. Até... Tenho que fazer alguma coisa. Me tem! Cuidado! Cuidado! Meu corpo! Dei, deixa eu entrar aqui dentro. Toma essa. Uma Lucky Block. Ai! Ai! Já sei! Já sei! Pega! E o que que eu faço com isso? Pronto. Vou selecionar isso aqui para ele. Deixa eu ver se... Vai! Pera! Ah... Se aqui aparecer... Corre! Ah! Ah! Não! Que isso? Toma! Uau! Uma espada de melanceta. Fuck! Ai! Uau! Você... Gente! Eu preciso de... Agora você é meu lacai. Onde estão os inimigos? Ai! Que? Onde eu estou? Estou em uma prisão. Meu Deus! Aconteceu! Hã? Que? E se... Ai! Amarelo? Hã? Oi, azul! Pera aí. Olha só. Pega um desses aí. Tá bom, então. Isso aqui a gente seleciona o que vai acontecer. E que vai dropar legal. O que é que deles? Selecione aí. Eu vou selecionar isso aqui. O que é isso? Ok. Ai! Ai, o zumbi! Oi! Hã? Uma espada de brasa e um escudo. Come aqui! Vem logo, verde! Eu estou tentando! O que é isso? Bola de fogo Nem vem Mais um lacaio Vamos lá Eita Vai Socorro Mais um lacaio Olha ele Vai enfrentar Meu Deus Onde que eu tô? Laranja Pega esse bloco aqui Vamos lá Vamos escolher o que ele vai ganhar Isso aqui Lascou 4 contra 1 Não tenho chance O que é isso? Já sei Só pode ser Deus Só pode ser Deus Ok, vou me preparar Preparado Vamos lá Vamos lá Que já está no papo Não tem mais de ver Tome esse 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 20, 20, 21, 21, 22. Opa! Ai, minha cabeça! Porquinho! Não esqueci! Epa! Ai! Ai! Cenoura! Peguei! Opa! 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 Espalda! 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 Será que eu acho que é o sal? Caraca! Vai! E ouve! Ah! Uau! Voltamos aos nossos corpos! Nossos corpos! Ai, meu Deus! Eu tô cansada! Olha nosso herói! Olha ele! Gente, olha o que eu tenho! Lucky Block is verde! Mão newoon! Ai. Quando se inicia! Opa! José! Estou rochando! Tchau, tchau.